Hoje nós vamos falar do desmame, quando fazer e como fazê-lo principalmente, e um pouquinho sobre a amamentação também. Vem comigo, Gabinho, eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, no meu canal Amigo dos Bichos. E hoje nós vamos falar de desmame e um pouquinho sobre a amamentação. Antes de mais nada eu queria convidá-los a nos seguir no canal, se inscrevendo no botão aqui embaixo, deixando o like, que é uma forma de nos apoiar no nosso projeto, e ao mesmo tempo nos estimula a desenvolvi-lo. Bem, desmame dos nossos filhotinhos. É importante entender que existem dois aspectos diferentes ligados ao desmame. O aspecto biológico, em que o animal inicialmente precisa do leite materno e cada vez menos ele precisa na medida em que ele se desenvolve. E existe também um aspecto psicológico no desmame. Aspecto no qual o que está em jogo é que o filhotinho aprenda a ser um cachorrinho. E isso é de suma importância, como a gente vai ver um pouco mais tarde. A gente vai começar então falando dos aspectos biológicos do desmame. Ora, para isso é preciso entender que a amamentação é fundamental, principalmente nos primeiros dias. No momento em que ele nasce, ele precisa do leite materno, que transmite as defesas imunitárias, sob forma de anticorpos, do colostrum. Essa transmissão dura um dia e meio, mais ou menos 36 horas, um pouco mais, e vai diminuindo rapidamente. Inicialmente, os filhotes são cegos, surdos e não conseguem defecar sozinhos, urinaram e defecar sozinhos. Eles precisam da mãe, que estimula, massagindo os filhotinhos. E isso no início, na primeira etapa da vida deles, é de suma importância. É preciso entender também que, diferentemente de outros mamíferos, como os ruminantes e os equinos, a cadela, ela não tem um reservatório nas mamas dela. Então, ela precisa ter uma produção de leite que é quase contínua. E, em todo caso, estimulada pela sucção realizada pelos filhotes. Então, o leite é preparado, é pronto para sair, no momento em que os filhotes estão sugando. Essa primeira etapa, em que o leite materno é fundamental e exclusivo, é uma etapa que dura 10 a 15 dias. E, após essa etapa, os filhotinhos abrem os olhos e começam a prestar mais atenção aos barulhos, aos ruídos, aos sons, aos estímulos em torno deles. Eles começam a acordar um pouco para a vida, começam a brincar entre si. E esse é o sinal que eles já estão prontos para abraçar uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, eles já brincam entre si, eles ainda precisam do leite materno, eles começam a entender um pouco de hierarquia em relação aos irmãos e em relação à mãe. E, finalmente, eles começam a se interessar um pouquinho pelo que a mãe está fazendo. A partir do momento em que eles começam a se interessar pelo que a mãe come, pelo que a mãe bebe, a gente pode pensar que nós podemos começar a longa etapa do desmame. Esse desmame biológico, que nós podemos dizer que pode começar em torno de 3 semanas, ele pode ir até os 35 a 40 dias. E é o período no qual nós podemos começar a apresentar alimentação que seja substituta do leite materno. Sob forma de papinha, essa papinha pode ser uma papinha especializada que é vendida em pet shops, pode também ser a ração, a qual eles vão estar acostumados mais tarde, e pode ser umedecida e diluída em água, nunca em leite. O leite de água causa diarreia nos canídeos, aquela dificuldade de digestão da lactose. E, de qualquer forma, como nós estamos falando de desmame, seria irônico de fazer o desmame com leite de vaca. Então, a ração para filhotes pode ser quebrada, passada em liquidificador, trenturada e umedecida com água. Essa água pode ser morna e essa preparação pode ser proposta aos filhotes duas a três vezes por dia. Quando nós oferecemos isso, nós retiramos a mãe. Que, aliás, vai agradecer, porque a essa altura do campeonato, os filhotinhos já começam a ter uns dentinhos que aparecem e começam a incomodá-la um pouco quando estão mamando. E nós mesmos percebemos que ela está cansada de dar atenção aos filhotes, tenta se poupar um pouco, subindo lugares altos ou se afastando deles. Então, nós aproveitamos o momento de dar essa alimentação para o filhote para retirar a mãe. No início, ela pode ser recolocada logo após e ela pode até aproveitar o que sobrou dessa alimentação ou mesmo mostrar para os filhotes que essa papinha é para ser ingerida. Ou seja, eles vão imitar a mãe que se interessa pela papinha e vão aprender que devem comer essa papinha. Enfim, na evolução desse período, nós deixamos cada vez mais tempo a mãe longe dos filhotes até que ela passe somente a noite com os filhotes e o dia sem eles. E tudo isso pode ser modulado segundo o desenvolvimento físico dos filhotes. Se existem filhotes que, sendo menores, podem ficar com a mãe um pouco mais. Então, é questão de utilizar bom senso também. É evidente que poder-se ia também deixar as coisas acontecerem naturalmente e no final de um mês e meio mais ou menos de idade, retirar a mãe e os filhotinhos aprenderiam a comer porque já estariam interessados, já estariam mesmo comendo restos da mãe. Mas essa forma um pouco mais estudada e um pouco mais delicada é ideal para os filhotes e é muito bom para a mãe também porque a produção de leite vai diminuindo gradativamente e essa diminuição gradativa permite que se evite problemas de leite empedrado, de machete na fêmea e outros problemas que podem ser ligados ao excesso de produção de leite. Quanto ao desmame psicológico, e esse é um ponto muito importante, é importante que o cachorro aprenda a ser cachorro com os seus. Porque quando nós desmamamos muito cedo, quando nós levamos o cachorro ao seio da nossa família humana muito cedo e o cachorro não entende qual é o lugar dele no seio da família, ele pode simplesmente perder as suas referências e se considerar humano ou considerar a sua família humana como iguais a ele e a partir daí podem existir problemas que viriam com disputas de dominância, cães que não sabem, que não devem rosnar para um ser humano, demonstração de agressividade, que seriam completamente naturais entre cães e que não são nem um pouco naturais entre um cachorrinho e os seus tutores humanos. Então é muito importante que esse desmame psicológico se faça entre cães e que o cachorro entenda, não tendo sido desmamado muito cedo, que ele entenda noções básicas de hierarquia no seio de uma matilha porque é o que aconteceria se o ser humano não existisse. Ele se libertaria um pouco da sua ninhada, iria dar uma volta, encontraria outros cães da matilha que o colocariam no seu lugar, como a gente vê nesses filmes em que bandos de leões e bandos de lobos existem naturalmente. Existe toda uma noção de hierarquia que é muito rígida e que os filhotes devem obedecer. Mas o fato é que se existisse um problema e o filhote não pudesse ser desmamado normalmente, por exemplo, em caso de filhotes órfãos, que são alimentados à mão desde muito cedo, é muito importante que, nesse caso, o humano que se ocupa deles, ele exerça o papel que seria o da mãe, massageando o filhotinho de forma que ele consiga urinar e edificar, limpando muito bem depois disso, alimentando a cada duas horas no início, passando depois de três em três horas, quatro em quatro horas, de dia e de noite, tudo isso até as duas a três semanas, idealmente três semanas, quando, então, eles poderiam passar por todo esse ritual de papinha e diminuição de leite materno, chegando assim ao período de desmame, que pode ser um pouco mais rápido nesse caso. O que resta é que é muito importante, num caso desses, que esse filhotinho tenha contato com seus companheiros de quatro patas, tenha contato com outros cães, contato frequente e contato perene, de forma a que ele entenda que ele é um cachorro e que ele consiga aderir aos aspectos instintivos ligados à hierarquia de matilha. Só assim ele poderá empenhar um papel como animal de companhia. É o que nós poderíamos falar sobre desmame e a amamentação. Em caso de dúvidas, vocês podem deixá-las nos comentários. Toda observação é bem-vinda e eu agradeço o apoio de vocês. Até breve para um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho